Fala artistas, tudo bem com vocês? Nesse tutorial eu vou te ensinar como você remove o fundo da imagem sem comprometer a imagem no Procreate. E vamos lá! Primeiro você vai selecionar a ferramenta de seleção, que é essa que fica ali em cima do lado esquerdo no seu Procreate. Selecionado, você vai deixar em automático. Então você clica em uma área do fundo da sua imagem, segura e você vai puxar para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, você vai aumentar a seleção. E se você for para a esquerda, você vai diminuir a seleção. E a gente vai fazer isso consecutivamente, clicando por fora da imagem no fundo que você quer remover. Uma dica também para você desfazer aquela seleção que você fez sem comprometer seu trabalho de dois cliques com os dois dedos na tela, que você desfaz o que você fez. E agora a gente vai apagar todo o fundo da imagem para isso. Você vai clicar na opção da borracha e passar a borracha no fundo. Não se preocupe em apagar o que você não selecionou, porque o fundo já está separado da imagem. Agora com o fundo removido, a gente vai resolver essas partes que ficaram aí do cabelo dela e da pele. Nós vamos alternar entre borracha e a opção borrar, que é o dedinho do lado da borracha. Você vai apagando e borrando as laterais que você achou que ficou meio craquelado, para não ficar óbvio que foi recortado, deixando um pouco mais natural. E agora que a gente já tirou tudo que a gente não precisava do fundo com todos os detalhes que ficaram, nós vamos salvar a nossa imagem clicando ali na ferramenta, clique em compartilhar e escolhe a opção PNG. E sua imagem está pronta sem fundo. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque você vai ter muita novidade. Vai ter muito vídeo novo aí para vocês que gostam de desenhar, como eu. Tchau.